Uma senhora que precisa muito de ajuda. Quantas Martas não existem em São Paulo? Presta atenção. Uma mulher que anda a passos bem curtinhos, que tinha esperança de conseguir uma cirurgia e de repente mudar a vida dela. Até que um dia a Marta descobre que o nome dela foi retirado da fila do SUS. Ela começa a ficar desesperada? A nossa reportagem, quando começa a investigar a vida de dona Marta, descobre que infelizmente em São Paulo existem muitos casos iguais. Pessoas que estão... É forte o que eu vou falar. Mas pessoas que são próximas de morrer se não tiverem um atendimento médico e ainda assim não conseguem. O que acontece com o SUS? Qual a explicação para esses casos? Nós vamos conferir. A senhora que anda com dificuldade, mancando por conta da dor no quadril e no joelho, é dona Marta. Ela guarda três anos por uma cirurgia. Eu choro, eu começo a ficar nervosa. Eu não aguento, sabe? Ficar esperando sair. Muito triste. Desculpa, senhor. É terrível. A idosa de 65 anos já tem encaminhamentos médicos para colocar a prótese no quadril pelo sistema público de saúde. Mas a vez dela não chega. Sinto injustiçada. Porque eu trabalhei a vida inteira, contribuí a vida inteira. Para chegar uma hora dessa, eu precisar, eu não tenho apoio nenhum. Dona Marta vive nesta casa, no bairro Jardim Santa Amélia, zona sul da capital paulista. Ela se sente limitada. Depende do esposo e do filho mais novo para realizar as tarefas simples de casa. Tudo dói na dona Marta. É difícil achar uma posição confortável. Para caminhar, é bem devagarzinho, com dificuldade. A família descobriu no AMI, Ambulatório Médico de Especialidades, onde dona Marta é atendida, que o nome da idosa foi retirado da lista de espera. Um familiar meu ligou para querer saber o que estava acontecendo, que nunca chegava a vez dela. Foi aí que descobriu que falaram que tinham feito 10 ligações com o meu irmão. Ele nunca recebeu essas ligações. A lista fica a cargo da CROSS, a Central de Regulação de Oferta de Serviços da Saúde, que tem como objetivo encaminhar todos os pedidos de internações e tratamentos específicos. Funciona como uma fila única. A Secretaria Estadual de Saúde gerencia os pedidos e distribui para cada hospital. A ligação gravada feita pela família para a ouvidoria da Secretaria de Saúde confirma que o nome da idosa foi retirado da lista. Tem várias ligações aqui nos meses de outubro, setembro e agosto. É disso que você está se refirindo? Isso, isso que eu estou falando com você, que não teve nenhuma ligação no celular deles. Já a atendente da AME do Jardim dos Prados, onde a senhora passa em consultas, confirma que o procedimento foi feito pela Secretaria. Para a família, todo o processo foi feito de forma arbitrária. Dona Marta já está de volta à lista. A angústia agora é a de não saber quanto mais a idosa vai ter que esperar pela cirurgia. É um sistema tão distante da gente que a gente não consegue saber em qual lugar ela está na fila. É uma injustiça, entendeu? Porque eu acho que nenhum ser humano deve sofrer dessa forma. Quem está na mesma situação, aguardando, é o bebê Samuel, de apenas um ano e quatro meses de idade. Ele, que sofre de hidrocefalia, se recupera de mais um procedimento cirúrgico na cabeça. E aguarda, desde os dois meses de vida, uma cirurgia específica, que irá retirar um cisto do cérebro do bebê. Ele já fez cinco cirurgias, no caso, né? Aí ele precisa retirar esse cisto, para ele ter uma vida saudável, para ele voltar também a viver, porque ele já está muito tempo no hospital. E ele também vem sofrendo, né? O ponto é que ele não pode colocar a válvula por causa do cisto. A família mora em Santos, no litoral paulista, e depende do serviço público de saúde. Aguarda um ano e cinco meses, na fila da Cross, uma vaga em algum hospital do estado, para que o procedimento aconteça. O coração fica muito apertado, com muita expectativa, né? Para ver se nós conseguimos logo essa vaga para a operação do bebê, né? Do bebê do Samuel. Porque essa situação que ele está, é muito deplorável. Ver o menino aqui, só se acabando, né? Entendeu? No sofrimento, e a gente também sofrendo, né? A Secretaria Estadual de Saúde informa que Dona Marta possui reavaliação dia 25 de maio. Já o bebê Samuel está sendo assistido por neurocirurgião. O caso foi inserido na Cross dia 17 de maio e será encaminhado à unidade de referência para a realização de um exame específico. A Secretaria ainda esclarece que adotou medidas para diminuir a fila de espera e que somente nos primeiros 100 dias deste ano, mais de 20 mil pacientes oncológicos foram atendidos no estado. Por fim, que atualmente não há pacientes com câncer aguardando atendimento por mais de 60 dias, como determina a lei. Vocês sabem que nós nos envolvemos, eu vou continuar insistindo, eu só quero que essas pessoas sejam atendidas, tá? Independente da explicação. A gente vai continuar em cima, eu quero que essas pessoas sejam atendidas o mais rápido possível. Esses dois casos que nós mostramos aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.